Olá meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês o meu jantar. A gente vai usar palmito, esse tomate que é delicioso, você não consegue comer menos de um. Esse suco detox e filé de peito, gente, que é uma delícia, olha. Muito gostoso mesmo. No seu micro-ondas você coloca pra descongelar frango, olha, eu vou mostrar. Ali, ó, descongelar frango, é o segundo, no caso do meu, e coloca pra descongelar. Enquanto isso, você vai tentando, tentando e tentando abrir a lata de palmito, que tá difícil, viu? Anos depois minha avó conseguiu abrir o palmito, todo mundo tentou e só ela conseguiu. Em um prato ao recipiente, coloque três colheres de sopa de palmito. Agora, lavamos esses minis tomates, que como eu disse, é delicioso, gente. E você vai cortar alguns, é, pra colocar no meio. Após cortá-los, a gente mistura, coloca tudo junto, assim, num pratinho, num recipiente. Gente, muito gostoso isso. Você pega dois tomates inteiros e deixa aí, pra depois a gente decorar. Eu deixei muito tempo no micro-ondas pra descongelar e acabou cozinhando ele um pouco, mas enfim. Agora, vamos cortar os frangos, né, os filés, porque eles já eram muito grandes. Vamos cortar em vários pedaços, bem fininhos, bem pequenininhos. Agora, a gente vai pegar uma colher com água e jogar em cima da frigideira. Se formar umas pedrinhas, já vai tá pronta pra grelhar o frango. A linha do meu já tá pronta, então vamos começar. Lembrando, não vamos colocar óleo, apenas água, viu? Ele já está, é, se grelhando ali na própria água. Vamos lavar a alface. Gente, agora estou virando meus filézinhos, ele já está dourando. Gente, se vocês acharem que é necessário, é só ir acrescentando mais água, tá? Não tenha medo da quantidade de água, porque ela vai sumir, tá? Ela vai secar, tá vendo? Então vão ficando bem douradinho. Eu joguei um pouco de sazol, pra não ficar com muito gosto de queimado, porque, de uma certa forma, olha lá, vai acabar queimando esse douradinho, porque não é um dourado de tempero, é um dourado de queimado, entendeu? Então vai acabar ficando. Após isso, é só decorar o prato da forma que você achar melhor. Eu deixei assim, não, eu não comi três filés, eu comi um. Mas eu coloquei três, só pra ficar mais bonito, e joguei um pouco de sazol em cima. E depois é só comer, que tá uma delícia, gente. Beijinhos!